Maria do Carmo Pissarra, para além da mostra de cinema que teve com alguns documentários atuais na Fundação Oriente, está a estudar a representação do Oriente nos filmes de propaganda, mas também no cinema amador. E é aí que descobre a figura do Sr. Amor. É uma figura muito desconhecida mesmo em Portugal. Era um pedagogo, ele estudou na Alemanha nos anos 10 e a dada altura concorreu, abriu um concurso público pela primeira vez para ser inspetor do ensino aqui em Goa. E entretanto viveu cá de 1916 a 1919. Em 19 ele foi numa comissão de serviço para Macau, onde esteve 3 anos, porque foi ajudar a repensar também a pedagogia em Macau e o ensino em Macau. E em Macau, creio que era mais fácil, conseguiu comprar uma câmara de filmar e um projetor e começou a fazer filme. Depois, em 1922, regressa à Goa, onde se torna diretor também do ensino e começa a usar o cinema como ferramenta pedagógica. Mas, de facto, exceto o filme que está adaptado de 1923, de Macau, e que está disponível na Cinemateca Portuguesa, e que até é visionável na Cinemateca Digital, os outros filmes estão todos dados como desaparecidos. E uma das coisas que eu adoraria, naturalmente, era encontrar os filmes do Antunes Amor, para além de ajudar a contar um bocadinho a história deste homem, que na verdade era um homem bastante moderno para o seu tempo e que estava a par daquilo que era mais moderno em termos pedagógicos na altura. Foi uma surpresa muito agradável aqui chegar e encontrar da exposição de pintura que aqui existe na delegação da Fundação Oriente, precisamente uma pintura a óleo que o representa. Também já tivemos a oportunidade de conversar que, na altura, esta questão dele ser chamado agente, tem a ver com o facto de se usar a expressão agente do ensino primário ou agente de missionação. É por isso que esta coisa de agente ficou assim quase que notava com a... Ele é um agente da polícia, não é? Mas, na verdade, também se dizia agente a propósito de alguém que vinha a ensinar ou que vinha a missionar. A minha atual pesquisa, que tem o apoio da Fundação Oriente, centra-se no chamado Oriente Português e como é que foi mostrado? Nos filmes de propaganda. Agora, a mim não me interessam só os filmes de propaganda, interessam muito os filmes que foram censurados e os filmes de família ou, sobretudo, filmes amadores que não têm sido tão trabalhados, ou vistos, ou conhecidos e que, se calhar, muitas vezes as pessoas têm em casa e nem sequer valorizam, mas, na verdade, ajudam a compor um retrato mais complexo e, às vezes, contraditório daquilo que era o discurso do Estado Novo relativamente à maneira como se vivia, não só em Portugal, mas nas então colónias portuguesas. Eu acho, por aquilo que eu tenho percebido e lido, há algum trabalho feito sobre as coleções fotográficas, mas há um trabalho quase todo por fazer relativamente ao cinema.